Esta foi a última sessão da Câmara Municipal deste semestre. A partir do dia 18, a Casa do Legislativo entra em recesso, como explicou o presidente Sandro Trench. O recesso começa agora dia 18, o recesso no meio do ano, até dia 31 de julho, quando a gente vai voltar, mas a sessão vai acontecer dia 3 de agosto, a próxima sessão. É uma parada de meio de ano, que sempre autorizada por lei, que o vereador fica aí sem algumas sessões na Câmara Municipal. A Câmara vai permanecer aberta, essa presidência vai estar aqui também, mas não haverá sessão, a não ser que o prefeito convoque alguma sessão extraordinária. O presidente também falou dos projetos de lei sobre as denominações das ruas de bairros novos da cidade. Estes projetos foram praticamente os itens principais na ordem do dia de sessões passadas. Fato que chamou muito a atenção da população. Conforme vão aprovando o loteamento dos novos, a prefeitura, o prefeito encaminha para a Câmara Municipal para que seja dado denominação aos nomes das ruas. Mesmo porque se rua, se não tiver nome, não tem CEP, e tem problema até de entrega de carta, de correspondência. E aí o vereador procura homenagear alguém da cidade, alguém que fez alguma coisa pela cidade, que foi importante, ou mesmo pessoas mais humildes, como tem acontecido nessa casa de lei, dando nomes importantes para as ruas da nossa cidade, nos bairros novos. Ao todo foram feitas 35 indicações, 13 requerimentos e um item, constava na ordem do dia. E aí E aí E aí